Hoje a gente tem que clicar no botão, e não é várias vezes não, a gente só tem que clicar mesmo, apenas clique no botão. É um joguinho muito interessante que eu achei aqui e eu quero mostrar pra vocês que basicamente você clica na ordem que aparece, A, B, C, D, bem fácil né? Só que ele vai mudando as regras, por exemplo, agora se eu clicar aqui, se eu encostar aqui, eu morro, né? Então eu tenho que desviar desse negócio vermelho, aí eu clico e o mouse fica completamente lento, muito lento. Tá tipo, muito devagar, muito devagar, vai agora pra lá, pra baixo, pra baixo. E eu gostei da musiquinha do jogo também, quase errei, ok, foi, voltou, meu Deus, e agora? Clica aqui, clica aqui, qual que é a setinha verdadeira? Ok, cliquei, o C, boa, o C era mais fácil, A, meu Deus, ai, tá com o frame, o frame do vídeo, da tela. Tipo, tá tipo, um frame a cada dois segundos, sei lá, vambora, A, ah, droga, peraí, 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 que eu tive um problema aqui, vai. Aperto A, B, ok, tá piscando, C e A, não, filho da mãe, tá, peraí, A, B, C, D, uh, é isso, muito rápido. A, e agora, eu clico aonde? Uh, oh, peraí, 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 B, tem que mexer pela tela, C, D, boa, isso aí, foi. Ah, ah, desvia, boa, B, C, D, beleza, ah, vamos lá, A, eita, o que aconteceu? A, a seta cai, ah, como é que eu pulo isso aqui? Ué, A, peraí, eu vou direto pra lá, A, como é que eu subo? Ah, eu tenho que ficar clicando várias vezes, B, ah, 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 C, boa, é isso, ah, ah, meu Deus. Ah, e agora? Qual é a minha seta? B, é essa aqui, então vai. Uh, C, ah, garoto, boa, A, ah, B, eita, tem um timer, olha, se eu, ah, ele volta, se eu não clicar ele volta, ah, peraí, 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 A, B, eu sou um clicador, rapaz. Vocês sabem que eu sou o campeão dos cliques, mano, e nem, nem tô usando o autoclique, peraí, what the fuck, ele aumenta muito a sensibilidade. Nossa, a sensibilidade tá lá em cima. Ah, eu sou um cara que gosta de sensibilidade baixa nos jogos. Ah, e agora? Eu tenho que procurar, B, ah, C, tem mais? Tem, deve estar em algum lugar aqui, D, boa. Ok, cara, que joguinho interessante. E agora? Ah, B, a seta fica piscando, é isso? Pra cá? Ah, encostou ali no cantinho, droga. Peraí, vem cá, B, sobe devagar, calma. Vai pra cá, pra esquerda, desce. C, foi? Foi. Ok. Esse aqui é mais fácil. Ah, é só porque eu falei, né? Tudo bem, clica aqui, clica aqui. Ah, foi. Cadê o outro? Ah, tá lá em cima. Foi. Cliquei todos, todos. A. O que é isso? A, B, eu tenho que ficar mexendo? Ah, ele me mostra se eu tô perto ou longe. Eu mostro se eu tô perto ou longe, é aqui embaixo. É em algum lugar aqui. Cadê o negócio? Aí, pronto, foi. Maravilha. E agora? Nossa, o mouse tá ao contrário. Peraí que o mouse tá ao contrário. Ah, meu cérebro. Peraí. C, I, D. Pronto. Pelo menos era o contrário só pra direita e pra esquerda. Vamos lá. Meu Deus, de novo esse. Ah... Eu não sei. Eu não sei, morre. Porque eu tenho que olhar. Aqui. Tô olhando pra setinha, tô olhando aqui. Foi. E agora? Foi? Foi. Tá bom. Ah... Vem pra cá. Cara, que joguinho criativo, mano. Que jogo criativo. Foi? Foi. Vamos lá. A, B, C. Ele some no meio do caminho? D. Foi. A. E agora? O que é isso? Nossa, ele fica se mexendo. Ok? Foi. Consegui passar. Nossa, eu tô milp. É o jogo milp. Muito bom. Gostei, velho. Ai, mano. Isso aqui. E agora? O que é isso? Ah, clica. Ah, não. Ah, eu troco. Quando eu clico, eu troco pra onde a seta cai. Ok. Oh, legal isso aqui. Legal, gostei. Cara, tem fim isso aqui? Ah, droga. Pera aí, que eu mexo o que agora? Meu Deus. O que eu tô mexendo? Pera. O que tá acontecendo? Pera que tem um lugar pra passar. Não, o que que eu... Eu tô mexendo o quê? Ah, tá. Pera, 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 pera. Quando eu coloco pra cima, ele vem pra... Ok. Quando eu coloco pra baixo... Eu não sei. Eu não sei o que eu tô fazendo, mas vamos lá. Foi. Esse aqui foi difícil, mano. Vamos lá. Ah, eu tenho que procurar o botão. Pronto. Vamos ver. Tem mais aqui? Escondido em algum lugar? Aqui, o C e o D. Foi. Vamos lá. Clicou. Ah, foi. Ah, ele... Tá, 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 tá. Beleza, eu tenho que fazer o caminho inverso. Ok. Olha que legal, mano. Muito bom. Vamos lá. A. E agora? B. E agora? C. Onde é que tá a seta? Lá em cima agora. Caraca, tem que ter uma noção espacial do negócio, tá ligado? Vamos lá. Ah, não. Pera aí que tá... Nossa, tá tudo invertido. Eu tô indo pra esquerda e ele tá descendo. Então é pra cima. Pra cá. E agora vai pra baixo. Foi. Pelo menos esses que são difíceis é... Opa! Terminei? B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. Aê! Terminamos! Beleza. Um joguinho rápido aqui pra vocês, pessoal. Tá bom? Eu vou postar ele. Eu ia postar... Se ele fosse maior... Eu sei que vocês vão ficar tristes que tem um vídeo menor. Mas eu achei da hora. Eu gostei desse jogo, mano. Eu gostei. E não tenho o que fazer mais. Agora acabou. É isso. Acabou. É um videozinho curto. Tá bom? Desculpa. Um beijo. Até a próxima. Tchau.